E aí, pessoal, beleza? Sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Olha a musiquinha, ó. Ha, musiquinha é tema, né? Hoje eu vou trazer pra vocês um jogo muito obscuro mesmo, eu descobri sem querer. É o jogo do Sailor Muro Game Gear, né? Que é o portátil da... da... da SEGA, né? Que é o Master System portátil. Esse jogo eu achei ele sem querer, ele é super simples de zerar. Ele é bem... é bem curtinho mesmo. E é de boa, beleza? Eu só vim trazer pra vocês, por ser bem obscuro. Eu acredito que poucas pessoas conheciam essa versão. É um jogo de aventura. Olha, essas opções aqui, como é japonês, não entendo. Mas eu fui analisando, a primeira opção a gente zera com a Sailor Muro. A segunda opção, você zera com uma garotinha, uma baixinha com cabelo rosa, eu não sei quem é. E essas três é tipo bônus, opções, não é nada importante. Eu vou zerar com a Sailor Muro mesmo, que é o zeramento padrão, tudo bem? Vamos ver se é aqui, ó. Aí, que ela se transforma, né? Aquela, acho que é... É porque esse anime, eu nunca assisti esse anime, né? E muita coisa, eu só acabo não pegando. Eu sei os personagens que eram da época, né? Dos anos 90, então... Olha lá. Aí começa, ó. Aí todas as fases, geralmente são três sessões, a gente enfrenta um chefe no final, ó. Eu achei legal os gráficos, as animações, como o jogo de Game Gear. Vamos lá, ali em cima, aqueles três corações são meu sangue. Aquela barrinha amarela, é isso aqui, ó. Por exemplo, se você segurar o botão de ataque, ó. Aí você solta, ela joga isso aqui, ó. Isso aqui é ataca, né? E aquele bastãozinho que tá um X0, é um bastãozinho que a gente pega, que dá um upgrade nesse poder concentrado. Depois eu explico. Com o outro botão você pula, você pode atacar baixado, pode atacar pulando, tá vendo? E start, pausa. Só isso. Vamos lá, simples assim. Vamos partir. Aqui, ó. Esse inimigo que a gente dá sempre a três pancadas, às vezes eles dropam sangue. Eles dropam um coraçãozinho vermelho e é bom pegar. Limite máximo de sangue são quatro corações que a gente pode pegar aqui, ó. Volta aqui e soca aqui, ó. Ó, aqui já vai ter um bastão pra vocês pegarem, pra pegar aqui, mostrar aqui, ó. Pega aqui, ó. No caso, pra que serve esse bastão? Esse bastão basicamente é um upgrade ao meu ataque concentrado. Porém, assim, eu vou usar aqui porque eu nunca vou usar mesmo, ó. Por exemplo, você segura, ó, percebe, ela vai começar a rodar, ó. Agora, se eu soltar e vai gastar um bastão, vai sair uns corações, ó. Isso aqui ataca todos os inimigos na tela, mata todo mundo, né? Porém, realmente é uma coisa, assim, extremamente, digamos, inútil, assim. Porque vocês vão ver que esse jogo, ele é tão simples, que assim, no fim das contas, você nem precisa dessa parada de atacar todo mundo, assim. Porque é bem simples mesmo, ó. Aquela garra sozinha, só sai pra frente, ó. Esse é o grande problema desse jogo. Esses negócios que fica caindo, tá vendo? Tem passe lá na frente, ó, que você não consegue nem ver o negócio cair na sua cabeça. Isso que é um pouco absurdo. Então, vamos lá. Aqui a gente segue nesse padrão aqui. Ó, tá vendo o que eu falei, ó? Não dá, mas é complicado isso aqui, ó. Aí, beleza. O bom que eu vou pôr um sanguinho, eu vou pôr um sanguinho aqui, ó. Então, todo fim de fase é isso aqui. Aí que você pega uma espada, depois você pega, parece que é um espelho. Aí depois você já vai meio que direto pro chefe. Vocês vão ver que é sempre assim, o padrão é sempre o mesmo. Olha lá. Fase 2. 1 de 2, né? Vocês podem ver, né? É um jogo assim, que você vê assim, que ele é bem simplificado, né? Essa rosa aqui é tipo... É que me deixa invencível por alguns segundos, né? Aí eu pego e aproveito, ó. Vamos embora. Segura pra frente. Esse aqui é óbvio, né? É baseado em um anime, deve ser baseado em algum arco, talvez. Ó, agora que que eu apanho geralmente, ó. Olha lá, ó. Quer ver esse pneu nojento aqui? Beleza. Pode errar o pulo aqui, que esse jogo... Os pulos desse jogo não são tão legais, não. São meio esquisitos de controlar. Pra você cair da plataforma e errar é dois tempos, irmão. Aqui, inclusive, eu gosto de passar por cima. Por cima aqui tem um coração grandão, um coração vermelho. O que que o coração vermelho gigante faz? O grandão recupera todo o seu life, né? No caso, quando eu tô com sangue cheio, não vai ter necessidade, ó. Mas só pra mostrar aqui, tá vendo? Me frente. Aqui, ó. Tá vendo? Você pega esse espelho aqui, ó. Aí agora é sempre esse... Eu falei, as fases sempre são três sessões e na terceira sessão sempre tem um chefe. Os chefes são extremamente fáceis. O único chefe que dá um pouco de problema é o último mesmo. Porque ele é um pouquinho aleatório. Fora isso, vocês vão ver que é extremamente simples o chefes desse jogo. Não tem segredo nenhum. Vou passar por aqui, ó. Esse símbolo, cara, eu não sei o que que significa isso. Não é vida. Eu não sei o que que é. Eu pesquisei manual na internet. E pra saber o significado dos itens, eu não consegui achar de jeito nenhum. Porque esse jogo é muito obscuro. Você não acha informações dele. E o que que é cada item? Alguns eu consegui saber jogando. Agora, aquele ali, sinceramente, eu não sei o que que é aquele símbolo. Ah, tá vendo? Mas sempre no final da fase, ela se transforma, ela fica mais forte. É, ó. E fala a vozinha. É sempre a mesma coisa. Presta atenção, ó. Como é que são os chefes do jogo, ó. Você começa andando pra frente, ó. Aí vai atrair um carinha, você mata um. Você pode até voltar, ó. Vai aparecer no mesmo lugar, ó. Mata dois. Mais um. Mata. Agora que é minha dica, a gente começa igual a concentrada. É melhor você manter essa distância, ó. Mantém, afasta. Tá vendo, ó. Fica nisso, ó. Ataca. Afasta. Só isso até o final. Mole, mole, ó. Mais um. Não tem segredo nenhum. Acabou. Isso é o chefe. Os chefes, basicamente, vão seguir essa dinâmica daqui pra frente. Fora o último último. Eu vou ter que mudar um pouco. Aí, primeira fase concluída. Agora vem a parte do jogo que, infelizmente, assim, como eu não sei japonês, eu não consigo aproveitar, que são os bônus. A gente não dá pra entender como é que funciona. Tem esse bônus aqui, ó. Eu acho que eu tenho que botar as duas caras iguais ali em cima, tem um tempo correndo, ó. Tá vendo, ó. Eu acho que é isso. Ó, tá vendo, ó. Aí eu fico apertando aqui o botão, esperando o tempo acabar mesmo. Ó lá, tá vendo, ó. Porque a questão é ponto mesmo isso aqui, só. Você que você não ganha a vida, pelo que eu entendi, ó. Ó, consegui. É, consegui um rosto ali, mas o que acontece, né? É difícil, é muito rápido, com certeza. Tipo, é... Eu acho que a ideia é que você tem que apertar isso quando passa o... Olha lá, tá vendo, ó. Consegui mais um. Tem nem como, vai acabar o tempo. Até que esse bônus, até que dá pra jogar, mesmo sendo japonês. Mas agora o outro das portas, deixa o jogo da memória. Olha lá, tá vendo, ó. E beleza, agora a gente vai pra segunda fase. Ali, tá vendo, eu tenho duas vidas ali embaixo. Você só consegue ver o número de vidas que você tem quando você morre ou quando você passa de fase, tá vendo? Agora essa fase, ela tem um grande problema, cara. Fica caindo os negócios do teto. Por isso que eu acho um conselho interessante você ficar pulando, ó. Tá vendo, ó. Porque eu não consigo enxergar onde vai cair, ó. Agora, tá vendo, tem uma bolhinha ali, ó. Olha lá, tá vendo? Isso aqui é uma coisa que a tela, ela não mostra, né? Ó, olha lá, ó, viu? Pra você ficar morrendo vida aqui... Aí, beleza. Pegar a intensividade, eu vou sair voado agora. Então, até deixar pra esse aqui, porque o meu sangue já tá no máximo. Entendeu? Esses pneus, eu acho que deve ser de você ir batendo neles, beleza? Porque eles ficam meio que te seguindo, esses pneus que ficam rodando aí, ó. Ah, que barulho foi esse? Eu acho que aqui vai, eu já passo de fase, quer ver? Ó, essa fase aqui, que eu me lembro, ela é bem curtinha. Ó, ó. Essa fase, ela é bem curta. Aí, passou, viu? Essa fase, essa fase aqui, é relativamente curta, né? Beleza. Stage 2, né? Isso eu tenho que ir embora um sapo, ó. Eu não lembro aonde que vai cair as paradas. Ó, aqui é o banquinho. O Raul perguntou. Aqui, aqui a gente não consegue ver. Você tem que cair e fazer uns pulos da fé maluco aí, ó. Perdi os piscos. Aí, tá vendo ali que eu falei, ó. Eu tenho dois bastões daqueles que atacam todo mundo, tá vendo? Mas não tem necessidade, vocês podem ver, ó. Porque dificilmente você fica meio que cercado, cheio de inimigo, ó. Nossa, aqui é loucura, eu não tô enxergando nada, velho. Ó. Tem que ser no reflexo aqui, infelizmente. Você vai dropar um sangue? Ela tá vendo, não dropou. Ó. Rapaz, isso aqui. Ah, lembrando, o checkpoint do jogo é só quando você passa de uma sessão pra outra, né? Entendeu? Aí, por exemplo, agora, no caso, o sangue não recupera, né? Aí, o checkpoint é de uma sessão pra outra, assim. Não é entre a sessão. Olha lá. Tá, beleza? Olha lá o sangue, como é que fica, tá vendo o que eu falei, ó? O sangue fica baleado, olha lá. Meu Deus, daí. Isso aqui é muito covardia. Aqui em cima, olha lá, como é que você vai dropar um sangue? Vai ser bom, hein? Olha lá, o que que eu falei aqui? E que vai ter aquele item de novo, ó, que é tipo um coração. Porém, eu não sei o que é isso, cara. Porque se você não recupera o meu sangue, não faz nada. Olha lá, que tem uma bolinha aqui, ó. É, se eu não dropar sangue, eu tenho que fazer milagre no chefe, hein? É, rapaz. Esse jeito aí. Aí. O chefe agora, eu vou ter que matar com uma... Até que dá pra matar sem sim tomar dano. Mas eu tenho que só concentrar aqui que dá. Pra que eu não perco vida, né? Sempre o mesmo padrão. É a mesma coisa. Começa andando pra frente, tá vendo que você dá um attract, volta aqui. Enfim, vai metendo soco. Pronto. Soco. Soco. Agora conserta, né? Olha o coração. Pega depressa, antes que... Antes que dê shabu, né? Mesma coisa, ó. Repete o mesmo processo. Ela só faz uma coisa toda hora. Ela fica jogando aquelas notas musicais ali, ó. Tá lá. Beleza. Boa, eu não perdi vida. Ótimo. Tá aí, ó. Difícil, isso pra caralho. Ó, até ganhei um troféu, ó. Com certeza deve ser matar sem tomar dano, talvez. Ó, agora esse bônus que é um bônus das pós... Eu acho, eu acredito que seja tipo um jogo da velha, velho. Por exemplo... Não, julga velho. Não julga memória, tá vendo? Aqui tem uma portinha... A menina do cabelo verde, ó. Agora esse aqui já não é. Esse aqui serve mesmo. Eu não sei como é que joga esse bônus aqui. Ó, a gente tem como pegar os elevadores, pegar as portas aqui, ó. Tá vendo? Não tô entendendo. Não tô entendendo nada o que eu tô falando aqui. Ah, viu? Perdeu. Não ganhei nada, mas enfim. Pelo menos ganhasse vida, alguma coisa. Vamos lá, vamos seguir. Ah, essa fase agora é complicada. Essa fase aqui é horrível, porque essa fase ela tem buraco. Tem uns negócios que fica caindo do... E do teto aqui, ó. Esse aqui, ó. Caiu aqui e morreu, tá vendo? E fica indo do teto direto. Os negócios... Ó. Pneu, vem, separa tudo e quebra. Bom, tô conseguindo recuperar meu life. Ótimo. Aquele pneu ali... Ó, ó. O que eu tô falando, ó. Aquele pneu já estava extremamente ligado nele. Tô com o sangue, não. Mais um bastãozinho, não sei pra quê. Aí você pode pensar assim... Ah, mas você pode usar no chefe. Então, não funciona. Os bastões. No chefe. Você acha que vai tirar mais dano? Não funciona, não. Beleza. Passamos aqui a primeira etapa. E como eu sempre digo, se eles são jogos assim... Eu prefiro guardar as vidas que sejam para as últimas etapas, né? Porque as últimas etapas, as últimas fases lá... Tem mais buraco, né? Mais chance de você morrer. Hit kill, digamos assim, né? Aí essas fases aqui, eu gosto de passar meio que de boa. Assim, não gosto de ficar morrendo muito aqui, não. Porque o jogo, ele já me deu pouca vida. Mas ele tem que continuar. Ele tem, acho que, dois continuos, se não me engano. Ah, meu Deus. Você tá de brincadeira comigo, véi? Ah, me quebrou, véi. Me quebrou. Sai pra lá. Ó o bichinho roubando aqui. Vai fora daí, ó, bandido. Esse dropa alguma coisa, ó. De vez em quando, ó. Aqui vai cair o negócio aqui. De vez em quando, esses pneus dropa sangue também. Olha lá, ó. Ui, caralho, véi. Ó, esse aqui é tenso demais. É, e ninguém tá brincando aqui mais não, pô. O pessoal não quer dropar assim, não quer ajudar, não. Cadê o tijolo? Cadê o tijolo? Ok, passamos. Beleza. Agora é o chefão. Tamo em direção ao chefão, né? Ótimo, perfeito. É, aqui em cima vai ter o item. Olha lá, tá vendo? Cara, eu acredito que esse item serve na hora da transformação final ali. Eu acho que é. Eu acho que dá pra ver que ela joga o item pra cima. Na hora que ela se transforma, bota a roupa final ali. Eu acredito que seja ali. Olha lá, tá vendo? Tá vendo o coraçãozinho aparecendo? Talvez se não pegar o item, eu acho que ela nem se transforma. Eu acho que deve ser pra isso. Então só pode. Infelizmente eu não achei manual que explicasse isso aqui, né? Olha lá, mesma coisa de novo. Você vai pro meio, mata três capangas e enfrenta o chefão. Mesma coisa, anda pra frente, ó. Mata um, volta. Bata mais dois, ó. Chefão, eu nem lembro qual é o pattern dele. Nem lembro. O que que ela faz? Ah, né? Esse aqui fica atirando o negócio assim. Moleza, ó. É só você ficar um pouquinho fácil. Fica parado aqui e você mata. Que mole, ó. É, matou. Moleza, moleza. Seira, eu não descaro. Agora, essas fases agora. Essa aqui é a fase agora da construção. Essa fase é um pouco complicada. Tá bem? É muito pulo de plataforma. Agora aqui, esse aqui é o bônus do gato, cara. Esse bônus aqui até que dá pra ganhar. Mas, ah não, esse aqui é... Você tá vendo? Responda a pergunta. Sei lá que tá escrito aqui. Tô, eu tô... Eu tô chutando aqui. Tô acertando, não sei como. Tô chutando. Agora errei. Acertei mais uma. Esse já... Ó. Sei lá. Não sei. Esse é japonês, hein. Ah lá, ganhei o ponto. Ganha a vida? Não. Então... Ganha poder? Ganha nada. Bora. Agora a fase da construção, né? Essa... Olha, cara. Ganhei um monte de especial ali. Não uso nada, né? É... O tenso dessa fase aqui, é que ela é uma subida, né? Se você erra o pulo, você cai, você desce tudo. Você não morre às vezes. Vai ser desce um pedaço, tem que ficar voltando, né? Não pode ficar errando muitos pulos nessa fase, não. Aqui é bem tranquilo. Eu fico olhando bem no topo da tela, você vai ver que tem uns banquinhos, ó. Tá vendo lá o bloquinho, ó? Essa fase até que a gente consegue enxergar, ó. Tá vendo, ó. Aí fica bem mais de boa essa fase aqui, nesse sentido. As outras é muito covarde, né? Eu gosto de ficar lá no alto, você não vê nada, assim. Se todas as fases tivessem essa dinâmica aqui, de você poder... Se estivesse no seu campo de visão, os blocos, tudo bem. Mas, pô... Já que ali eu tava fazendo as gambiarras de ficar pulando, né? Pra tentar enxergar alguma coisa, né? Vem, vem pra cá agora, ó. Percebe que o jogo sempre segue a mesma dinâmica, assim? Um jogo extremamente simples, não é nada muito complexo, nada muito... Ah, assim, impossível também, não. Ele é simples, ele faz bem o que se propõe. Porém, realmente ele fica um tanto repetitivo, né? Depois de um tempo. Aqui, ó. Recupera todo o sangue, né? Caso estivesse precisando. Dá um pulão aqui, dá um pulôncio. Mas... Ô, meu Deus. Ai, caralho. Mas esse é aquele jogo que eu acredito que o cara pode botar uma lista daquele jogo, tipo... Ah, pô, que era um jogo... É, um jogo tranquilo aí pra zerar, assim. Só pra dar uma aquecida. Bota isso aqui. Aí, ó. Não tenho uma pavora nenhuma. Só algumas partes que realmente... É um pouquinho difícil, mas... Ainda mais perto do final ali, por causa dos pulos, né? No overall é bom, no geral, né? Olha lá, pegamos espadinha. Aí, era. Aqui tem que ficar ligado por causa... Ó. Aí tem que ficar ligado por causa disso aqui, ó. Por causa dos bancos, aqueles bancos que vão pra frente e pra trás, né? Aí ali, a gente tem que ficar de olho porque se... Errou o pulo, buraco. Ainda mais quando tiver lá... Quando tiver aqui em cima, tudo bem, que a gente pode cair numa plataforma. Vai lá embaixo, ó. Aqui, ó. Aí sempre espera o banco pra você ver o time dele, ó. Nunca fica se afobando porque o time desses bancos é meio estranho. Tem um que chega muito perto, tem um que vai mais pra longe. É meio doido. Aí a minha dica é... Fica olhando o banco como ele age, né? Óbvio, né? Primeiro você espera a primeira leva dele, ó. Aqui, ó. Aqui não tem banco, não é bom, ó. Ah, esse barulhinho é quando a rosa some, né? Eu tava achando que era uma vida. Quando eu tava treinando, eu falei, será que eu tô ganhando vida? Tipo, de ponto, né? Ó, vamos ver, ó. Tá vendo o que eu falei, ó? Esse banco aqui, ele tá indo bem mais longe, ó. Os outros é bem mais perto. Já era. Até dropou um sangue ali, mas meu sangue tá cheio, né? Quando eu não preciso, vem. Como assim, né? Como sempre, né? Ó. Aqui, tá vendo? Esse já chega mais perto, ó. Esse pulo aqui tem que dar uns pulos bem na ponta, velho. Muito louco isso aqui. Ok. Partiu. Acho que passamos de fase. Isso aí. Mais uma, vamos lá. Bom, até agora eu não morri nenhuma vida. A minha meta era essa. Era chegar na última etapa, assim, lá, cheia de vida, com continue. Porque se eu ficar caindo nos buracos ali, aí já viu, né? Pelo menos eu já tenho um garante, né? Aqui vai ter aquele negócio pra pegar. É o último... É o último negócio da roupa, né? Aqui, ó. Tá, pegamos. Eu nunca tentei passar de fase sem pegar isso. Até porque... Até porque nunca é difícil. Acho que o jogo... Ele meio que bota de facinho pra você pegar mesmo, né? Agora esse chefe aqui... É, esse chefe aqui, eu acho que é a das mulheres que ficam pulando. Vai pra cá, se não me engano. Pera aí. Não. Ah, o começo é sempre o mesmo. A gente arrebenta três capang igualzinho. Nunca muda. Tá, setinha. Bora. Ó, mesma coisa. Aí você tem que andar pra frente pra atrair o capang. Se você não andar, o capang não aparece, entendeu? Agora você fica aqui, ó. Tá, ó. Cara, eu não tô lembrado como é que o pattern desse chefe aqui, véi. Pera aí, o que ele vai fazer? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, né, Beto? Fica tacando umas bombas, sem problema. Não, vai ter que... Taca? Nossa, eu deixei ela chegar muito perto. Ô, errou. Cara, usou na hora o negócio. Então vai tomar um soco na cara pra ficar esperto, ó. O que eu gosto de usar isso aqui, tipo assim, isso aqui arranca o mesmo dano que um soco. Mas eu gosto de fazer isso aqui pra manter a distância, né? Chegou perto, você mete o soco mesmo. Acabou. Mole, mole. Agora esse bônus que é o bônus do gato. É um bônus que é bem intuitivo. Mas é difícil de conseguir ele até o final. Mas assim, você tem que ir guiando o bichinho entre os gatos. Vocês vão ver como é que é. Só conseguiu uma vez até o esse bônus aqui. Esse aqui não é fácil. Você fica com um botão, manda pra frente e outro manda pra trás, ó. Aí se você encostar em qualquer gato aqui, perde na hora o bônus. Aí você aperta o outro botão pra ele frear. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Você vai apertando o outro botão, tá vendo, ó. Você fica com um botão, ele manda pra frente e outro pra trás, ó. Freia. Freia. Não, não. No finalzinho, cara. Deu um nervoso ali. Falei, porra. Aí só ia ganhar ponta, né. Ah, problema não. Beleza. Aí aqui é o último mundo já. Fase 5, tá vendo? Vamos lá. Tá vendo? Olha isso aqui. Olha essa foto. Como é que ela já é? Cheia de buraco, ó. Cheia de buraco. Cheia de... Ó. Olha lá. Ó, o pneu. Droga. Bicho esquisito esse bicho. Pneu. Ó. Olha isso aqui, ó. Quase que eu vou com tudo, hein. Rapaz, você vai com tudo aqui e tchau. Buraco. Pneu vem separar tudo sempre. Porque eu realmente não lembrava. Ó lá. Cara, esse aqui é doideira, velho. Covardia. Isso aqui não é que é doideira. É covardia isso aqui. Não tô até chegando nada. Ô, moleque. Aí é o coração grandão. Você sabe que é muito raro. E que... Duopar esses coração grandão, tá vendo? Aqui deu pra enxergar, beleza? Foxy jogou... Foxy jogou... Aí, passa. Primeira fase concluída. Rapidinho. Logo o jogo eu tenho a impressão que eu acho que ele deve ter colocado o Game Gear meio que no limite. Porque tem umas partes aqui que dá muito slowdown, assim, o jogo assim. Mas pra quem tá jogando, você sente que o jogo tá dando lag, tá? O frame rate dropa, né? Aí, meu irmão. Quando isso acontece é porque o console tá no limite já de processar tanta coisa na tela, né? Essa é a questão. Realmente, os gráficos dele, a animação ficou muito bonita pra um portátil, né? Aí, pega uma rosinha e vou sair fora. Olha isso, ó. Ah, nossa. Quase que eu morro, véi. Quase, 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 quase. Olha o sangue, ó. Pega desoiudo. Vamos dizer que é pegar desoiudo. Ó, não dá, véi. Isso aqui é complicado. Pera aí. Beleza. Mas guiar ela aqui nos pulos é ruim demais. Dá pra saber se vai cair alguma coisa do céu. Que mentira. Eu acertei. Vai fora daqui agora. Nossa, aqui foi no reflexo puro. Beleza. Pegamos. Isso aí. Tamo na última etapa. Essa etapa agora é essa fase que é complicado. Pegar o espelhinho aqui sem cair, que acertar os pulos aqui é horrível. Vocês vão ver, cara. Pegar o último item lá. Ó. Aqui, ó. Essa parte específica agora, ó. O que eu vou fazer, ó. Esperar o time aqui. Quando tiver alinhado, a gente pula reto, ó. Ok? Esperar o time aqui. Esse pulo dela não é... Ó. Ó, tô falando, ó. Esse pulo dela é muito ruim, véi. Vou ter que voltar e pegar. Cara, pera aí. Ainda bem que eu não caio no buraco, né? Ok. Beleza, consegui, ó. Perfeito. É o único negócio que o meu sangue tá muito baixo pra enfrentar o chefe. Tá muito baixo mesmo, né? Mas... Ô, moleque. Não acredito que dropou ainda. Beleza, porque eu ainda tenho chances aqui. Calma. Ó. Mesma coisa. Arrebenta três capangas. Depois eu vou mudar o partner. Aí o último chefe me preocupa um pouco. É um bocado aleatório. O último lá. Eu tô com três de sangue. Se eu não perder sangue pros capangas, eu tenho uma grande chance de passar de boa. Vamos ver, ó. Mesmo esquema. Se atrai, ó. Soco. Soco. Ó, agora que vai mudar o esquema. Quer ver, ó. Olha lá, tá vendo? Aí você vem pra esse lado. Concentra e mana. Vem pra esse lado. Concentra e mana. Tá vendo, ó. Fica nisso. Por enquanto, essas são assim. Essa aqui é de boa. Mas o problema é depois delas que vem uma última. Que é a última chefe, né? Mulher do vestido vermelho. Aí ela é muito aleatória. O partner dela. Tem que dar um pouquinho de sorte. Pronto, ela vai vir agora. Droga. Beleza, peguei. É agora que vai vir ela. Eu fico na voadora, sei lá. Meio que dando a sorte aqui. Cadê ela? Olha lá, ó. Ai, droga, velho. Sete lá. Beleza. Ó, tá vendo o que eu falei? Tem vezes que ela aparece perto de mim. Tem vezes que ela aparece longe. Yes, conseguimos. Um, 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 sem morrer, cara. Consegui, zerou. Ah, parece que eu falo. Tem vezes que ela aparece em cima de mim. Tem vezes que ela aparece lá. Tá vendo? Dá até um troféu ali. Você vê o que que é isso aí? Se você tentava zerar sem morrer, talvez? Tá aí, ó. Cerama é o Sailor Moon de Game Game. Deu quantos aí? Deu 23 minutos de gravação. Excelente. Tempo bom. Tempo bom. É um tempo curtinho que você pegar pra zerar assim. Claro que pra quem assiste um anime, conhece, vai curtir muito mais. Eu achei divertido. Eu achei, eu gosto de jogos simples, assim, às vezes. Às vezes, quando é um jogo muito complexo, ou que você usa poucos botões, você acha interessante? Eu que não conheço nada do anime, eu achei legal, assim, divertido de jogar, não é uma coisa que você esquenta a cabeça, assim, tal, né? Agora, pra quem conhece, vai gostar mais ainda, ver as referências, sei lá, entendeu? Mas fica aí a dica, pessoal, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido aí a proposta de hoje. Um jogo bem obscuro, mas agora aí, quem pode assistir já tá no radar, já sabe que existe. E é um jogo facinho, convenhamos, dá pra zerar de boa, beleza? Isso aí, pessoal, esse foi o Sailor Moon S, né, de Game Gear. Se você gostou do que viu e não foi inscrito, deixa a inscrição, beleza? Pra dar aquela força. Compartilha o canal com os amigos que tiver interesse. Deixa o like também se gostou do vídeo, valeu? Isso aí, pessoal, até a próxima palha aqui no canal. Fui! Tchau, 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 tchau.